Seguindo no encontro marcado dessa semana, nós estamos conversando com o presidente do ICDRS, Instituto da Criança com Diabetes, Balduino Tiddle, para falar com ele hoje, eu quero destacar as conquistas do ICD, a gente basicamente já destacou na edição de ontem, mas eu acho que a participação de parceiros também que auxiliam nisso, nós temos o Falcão, que é o presidente do conselho, quer dizer, são vários parceiros que o Instituto conquistou ao longo desses anos, acho que foi de extrema importância isso, não é, presidente? A parceria que o Instituto sempre pôde contar. Nós conseguimos uma parceria incrível, a sociedade toda ajudou, eram pessoas físicas, eram pessoas jurídicas, todo mundo ajudou, aquela campanha foi muito bem acolhida pela sociedade e todos os segmentos sociais os ajudaram para a construção do prédio, porque sem verba nós não conseguiríamos construir o prédio de forma alguma e aí conseguimos construir o prédio. Então, até hoje nós temos as parcerias, esses parceiros que estão aqui atrás são parceiros do ano, tem os parceiros aqueles perenizados lá na entrada, que são os parceiros que ajudaram a fazer o prédio e temos os parceiros anuais, esses parceiros anuais são os que vêm e nos ajudam com esses projetos anuais, como a corrida, etc. Então, sem parceiro a gente não faz nada, sem parceria não se faz nada e nós conseguimos. E ao longo desse tempo o Instituto tem se mostrado ser o grande Instituto de Diabetes do Brasil e da América Latina. E eu posso falar isso de boca cheia, porque eu agora fui eleito em novembro no Canadá presidente da International Diabetes Federation na região América do Sul e Central. Fruto desse trabalho, porque o pessoal da América Latina que conhece Instituto, os que já vieram aqui, ou mesmo os que não vieram com as palestras que eu tenho dado por aí nos vários congressos, ficam maravilhados com o Instituto, é tudo que gostariam de ter. E eu quero que isso se espalhe por aí mesmo. Então, a gente faz questão e fechamos parcerias com indústrias farmacêuticas, etc., para que consigamos trazer profissionais aqui durante dois, três dias e fazer um treinamento conosco, fazer um estágio observacional, ver como é que, o que eles poderiam captar daqui para mimetizar em seus ambientes de trabalho. E isso a gente tem certeza que tem contribuído muito para o aprimoramento no tratamento dos diabetes. E também a gente tem lutado, eu como presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu andei em todos os estados da União discutindo com secretários de saúde, etc., a questão da sessão de insumos para os pacientes, mostrando a importância que é dar os insumos corretos para os pacientes. Não adianta ter o dinheiro e comprar um insumo equivocado, como fazem muitas vezes com seringas horrorosas, que depois nem usam os pacientes porque acabam tendo que comprar. Então, não adianta dar pão para a paciente, tem que dar seringa correta. E você imagina o que é uma criança ter que levar três, quatro, cinco picadas por dia com uma seringa inadequada? Ora, só se for no filho dos outros, no seu você não vai querer. Então, isso é muito sério, é muito sério. E nós temos colaborado nisso, eu vi a importância dessa questão e discutir em todos os estados as questões. Claro que isso é um trabalho de formiga, tem que ser sempre continuado, mas a gente lançou as bases para que outros continuem nessa discussão, continuem nessa briga, para que os nossos pacientes tenham alcance aos melhores insumos e aquilo que eles têm de fato direito para ter uma saúde adequada. Muito bem. Amanhã a gente encerra essa série de entrevistas aqui com o presidente e é claro que a gente vai destacar a corrida que acontece neste domingo. Você é o nosso convidado a prestigiar, participar com a gente. Entre no site da instituição, saiba onde adquirir a sua camiseta para estar com a gente. Concentração às nove, largada às dez no Parcão em Porto Alegre. Amanhã a gente faz uma convocação para você.